Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando para vocês e eu, como já falei para vocês em vários programas, eu gosto de trazer novidades, eu gosto de mostrar os profissionais que tem na cidade de Foz do Iguaçu, tem muitos profissionais maravilhosos e que às vezes nós nem tomamos conhecimento que eles existem, mas eu estou fazendo esse trabalho em Foz, recém-chegada em Foz do Iguaçu, é lógico, mas nós levaremos até vocês esses profissionais. A partir de agora, nós estamos no salão de beleza da Marielle Freire e é do salão dela que nós estaremos fazendo duas matérias muito importantes. Fiquem ligadinhos porque o programa da Tamires está começando. Eu vou para o comercial e volto já. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a Minha Casa, a Minha Casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, eu já estou com a Indianara Santos. Ela é micropigmentadora. O interessante é que é lábios e olhos, mas artístico. Como é isso? Você sabe? Vamos saber dela. Tudo bem contigo, Indianara? Tudo bem com você, Tamires. Muito bem. Linda ela, né? Muito bonita. Casada? Sim, casada. Não sou mãe ainda. Não? Não. O nome da esposa? André Camargo. André Camargo, abraço para ti e parabéns pela esposa. Lindíssima. Indianara, depois nós conversamos com a empresária, a proprietária do Salão de Beleza e ela estará falando um pouco mais a respeito de tudo do Salão. Mas como que é esse teu trabalho, né? Que é bastante curioso. Bom, a micropigmentação artística é um trabalho bem mais sutil. Então, antigamente nós tínhamos aquelas técnicas que elas ficavam, por exemplo, uma sobrancelha bem marcada, um delineado bem marcado, lábios bem marcados. Hoje, a tendência tudo é ser mais natural, né, Tamires? Então, nós trabalhamos sombreamentos, né? Micropigmentação de sobrancelhas sombreadas, delineados de olhos mais sofisticados, lábios não tão fortes, cores fortes, cores mais delicadas, que hoje em dia é o que a grande maior parte das mulheres vem buscando, né? E é uma praticidade, né? Porque você já levanta toda arrumada, né? Tem esse diferencial na micropigmentação. Não, mas é verdade, né? Isso é perfeito. Você pode levantar essa cabelada, mas tá lá com o lado do dedo. Tá maquiada. Essa está maquiada levemente. Eu também sou da maquiagem mais leve. Nunca gostei, eu em particular, viu, gente? Mas eu nunca gostei muito de maquiagem muito carregada. Que às vezes, para jovens tudo bem, mas para certas pessoas, essas mulheres de meio idade, uma maquiagem bem carregada, às vezes ajudar pode prejudicar um pouquinho. Então, eu prefiro da mais leve. Agora, como você trabalha com micropigmentação, vamos falar dos lábios. Sim. Os lábios, na verdade, se você tem um problema sério de baixa imunidade, da herpes ou coisa assim, você tem que ter um cuidado todo especial para fazer a pigmentação, não tem? Sim, exatamente. Tem um tratamento antes, né? Na verdade, assim, a gente não faz medicação, não passa para a cliente a medicação. Mas a gente faz uma ficha da anamnese antes de fazer o procedimento. Então, antes, quando a pessoa entra em contato comigo que ela quer fazer uma micropigmentação labial, eu já faço esse questionamento para ela. Você tem probabilidade, já teve herpes labial? Se ela já tem ou já teve, né, eu passo a indicação que ela entra em contato ou com o farmacêutico ou com o médico para que ele esteja passando para ela a medicação para ela tomar normalmente uma semana, três dias antes da micropigmentação. E após a micropigmentação, ela também toma a medicação indicada pelo médico. Daí, mais por um tempo, até que a micropigmentação... Cicatriz. Cicatriz. E que fique tudo em ordem e com os lábios bonitos. Exatamente isso. Agora, e os olhos? Os olhos. Gente, os olhos é um encantamento trabalhar. Eu amo fazer lábios, mas olhos é algo que dá um destaque. A pessoa vai te olhar por ele ser um procedimento bem... Como eu posso dizer? Um procedimento delicado, sutil. A pessoa, ela olha para você, ela vê que você tem algo diferente. Mas ela não sabe te dizer assim, nossa, você está com um delineado super carregado. Não. Ela olha e vê que tem algo diferente, é sutil. E é o mais fácil e prático. Porque há sete dias de cicatrização, ele está pronto, perfeito. E quando você faz isso, é claro que as mulheres perguntam, dói? Todas perguntam se dói. Mas a gente usa um anestésico tópico, né? Não podemos usar anestésicos injetáveis, então é tópico. Mas é totalmente indolor. Até hoje ninguém reclamou de dor. Não? Não. Ninguém saiu chorando. Não. Todo mundo sai satisfeito. Isso é muito importante. Eu já fiz meus olhos há muito tempo, né? Mas claro, né? Eu gosto que ele fique mais pretinho. Mais marcadinho. Mais marcadinho. Lá vai um lápis, né? Para eu dar uma... Sim, dar uma... Para eu deixar mais escurinho. Mais escuro. Agora, os lábios eu nunca fiz. A respeito do... Do... Do lábio. Acho mulheres... Preferem um rosa, um cor de boca. Como que é? Porque, na verdade, eu acho que todas nós queremos um lábio bem delineado, né? Sim, exatamente. Então, a maioria quer rosa. Só que tudo a gente faz um estudo. Quando a cliente vem até mim, é feito um estudo do lábio dela. Porque dependendo do tom da mucosa labial dela, não podemos utilizar cor de rosa. Então, tudo é feito, analisado antes de partir para o procedimento em si. Mas, normalmente, elas sempre chegam pedindo rosa. Rosa claro, cor de boca, ninguém quer vermelho. Ai, nem deve, eu acho. Não fica vermelho. Eu acho que é meio perigoso, não é? Porque, pai, que você vai colocar uma roupa e tal. Tudo bem, você vai passar um batom, você pode dar uma camuflada naquela cor vermelha. Mas, às vezes, você quer colocar uma roupa que não vai combinar. Mais discreta, né? Você quer algo mais discreto e que combine com tudo, né? Exatamente. Então, sempre partindo, é claro, para um nude, né? Nude, um rosinha claro, tom de boca. Fica lindo. Agora, as mulheres, falando em lábio, né? Falando de boca, de boca, bocão. Hoje virou moda fazer lábio, né? Fazer um preenchimento labial. Eu já fiz há muitos anos atrás. E é interessante. Mas, eu sempre tenho muito medo, Andianara, de ficar com aquele bocão, assim, sabe? Parece que não combina com o meu rosto, né? Sim. Na micropigmentação, a gente não faz aumento labial. Sim, é só micropigmentação mesmo. Isso, é só colocamento de cor nos lábios, né? Não faz aumento do lábio porque não dá certo. Fica muito estranho. Agora, quando você faz uma micropigmentação, um lábio que já está pronto, né? Bocão, tem que cuidar também com a cor, é lógico, porque depende da cor, aumenta. Exatamente. Depende da cor, fica legal. Na verdade, ele vai dar a impressão de que ele é maior porque a gente faz o contorno dele, né? Por exemplo, às vezes a cliente vem e ela não tem o desenho do arco do cupido. Então, a gente faz esse desenho do arco do cupido, ele dá a impressão de volume. Então, fica lindo, fica maravilhoso. Você já fez? Já, eu tenho. Ela tem uma boca muito linda, bom, ela é toda linda, né? É tudo linda, muito bonito mesmo. Obrigada. Agora, quando você faz a micropigmentação, você falou que passa o anestésico tópico, né? Isso. Para que ninguém sofra. Exatamente. A partir daquele momento que você faz, é lógico que a mulher tem que se cuidar. Sim. Né? Ela, quanto tempo depois, vamos imaginar que ela pode passar um batom? Após 25 dias. 25 dias? Isso. Porque o processo de cicatrização, a primeira semana ele vai escamar, como uma cicatrização de uma feridinha, vamos colocar assim, né? Ele vai escamar e o prazo total de cicatrização é 30 dias. Então, a cor fiel da cor que a gente utilizou no lábio vai ser após os 30 dias. Dentro desse prazo, ele vai mudar várias cores. Vai mudar, vai ficar mais forte, vai ficar mais claro, vai ficar manchado, vai voltar ao normal, vai amanhecer mais escuro, vai amanhecer mais claro. Então, dentro de 30 dias, tudo isso pode acontecer. Fechou os 30 dias, a cor que ficou no lábio é o tom que vai ficar na micropigmentação. Agora, vamos voltar lá para os nossos olhos. Sim. Quando fala fazer uma pigmentação, sobrancelha, os olhos, eu tenho, assim, às vezes muito receio, porque aquilo que é pra ser preto, ficou cinza, ficou rosado. Sim. Quais os cuidados que tem que ter para que isso não aconteça? É a qualidade da tinta que você vai usar? Como que é? Sim. Antigamente, se usava pigmento de tatuagem, né? Tanto pra sobrancelha, quanto pra olhos e lábios. Hoje, cada parte tem o seu pigmento. Lábios é uma coisa, sobrancelha é outra e olhos também. Então, são pigmentos específicos que hoje em dia não fica mais com o tempo, ele não vai ficar cinza, não vai ficar esverdeado. O tom que ele ficar, ele vai prevalecer. Não, porque é complicado depois pra tirar, né? Sim, só com laser. Pois é. Quanto tempo depois, se você faz a micropigmentação, que começa a sair, começa, assim, a perder a cor ou desbotar, que muitas pessoas falam? Após dois anos. Dois anos você já precisa fazer um retoque. Tanto de lábio, de olhos, sobrancelha um pouco antes, porque como a nossa pele na região da sobrancelha, ela é um pouco mais oleosa, então ela perde mais facilmente a cor. Então a sobrancelha um pouco antes. Mas lábio e olhos em torno de um ano e meio, dois anos. Eu sou uma sofredora de sobrancelha, gente. Eu já fiz umas três, quatro vezes e não deu certo. É um sofrimento, porque o que nós mulheres queremos? É que esteja a sobrancelha bem, perfeita, os olhos e a boca. Porque daí é tudo mais fácil. Na hora de você se maquiar, fica mais tranquilo pra você. A sobrancelha, não. Acelera o processo, né? Acelera o processo dele. Agora, quando você tem que fazer correção de tudo, quase que fazer tudo, né? Então fica complicado, né? Agora o lábio... Vamos puxar a sardinha aqui pro lado da Tamiris. As mulheres assim, mais idade, elas têm vontade de fazer. Mas o lábio já perdeu um pouco, né? Porque nós temos lábios carnudos. Vamos falar assim, não, tanto, mas temos. Mas com o tempo, ele vai perdendo, né? Todo aquele volume. É bom sempre fazer um preenchimento labial e depois fazer micro pigmentação pra ficar bonitão? Na realidade é assim. O que eu indico pras minhas clientes? indiferentes, se é jovem ou não, enfim. Que se faça primeiro a micro pigmentação. Após a micro pigmentação, se ela tem interesse e vontade de fazer um preenchimento labial, ela vai fazer após a micro. Por quê? Quando você faz o preenchimento labial, o teu lábio, ele fica sensível. Muito sensível. Então você vai poder fazer uma micro pigmentação após o preenchimento depois de seis meses, mais ou menos, né? Então você faz primeiro a micro pigmentação já fica com aquela boca bonita e vai lá e faz o preenchimento aí fica 100%, fica perfeito. Aí está a dica então para todas nós mulheres, né? Homens fazem isso também? Fazem também, eu faço micro pigmentação em homens. Como mudou, né? Os homens hoje eles estão assim mais atentos, né? Mais cuidadosos também. Eu sempre falo, gente, eu sempre falo no programa, não é só a mulher que tem que se cuidar, o homem também, né? Tem que ficar bonitão. Eles estão muito vaidosos, eles estão. Sim. Tem uns que tem muito medo de agulhas, tem outros que não. Mas enfim, vale a pena. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para clientes e para quem não é cliente. Faça um convite para conhecer. O salão é lindíssimo, gente. É verdade. Muito bonito, bem atrativo, bem aconchegante e o pessoal que atende aqui também são pessoas bem queridas. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem. Então fique à vontade e deixe o teu recado. Tá bom, obrigada. Bom, então meu nome é Indianara, trabalho aqui no Marielle Beauty. Aqui nós temos os melhores serviços de Foz do Iguaçu e da região. A micropigmentação. Temos duas micropigmentadoras. Você pode vir aqui conhecer as duas e escolher com quem você quer fazer o seu procedimento. Mas a dica mais importante que eu dou para você é busque um profissional qualificado para que você possa entregar com segurança a sua face. Esse é o recado. Muito obrigada. De nada, obrigada a você. E até uma próxima. Até. Eu vou para o comercial, mas na volta eu estarei com a Marielle Freire. Começou agosto e com ele nossa promoção de Natal. É o nosso esquenta natalino. São todos os itens da coleção de Natal com 15% de desconto na pré-venda. É flores, árvores, luzes, bonecos, pelúcias e muitas opções mais estão disponíveis tanto no nosso site quanto aqui na loja. E para ter acesso a esse desconto você só precisa colocar lá no site o cupom de desconto 15OFFNATAL e você já ganha 15% de desconto em todas as compras do setor de Natal. É isso mesmo. Nossa promoção válida. De hoje, dia 1º de agosto, até o dia 31. Então corre, porque tem muita coisa linda nessa pré-venda, muito material legal e muito material que já está esgotando. Então são peças que vieram poucas quantidades e vai esgotar assim, ó. Então para você lojista, para você que ama o Natal e que já quer se antecipar, corre lá para o nosso site ccsdecorações.com.br já garantam o Natal 2023 inesquecível e com um descontinho ótimo. Agora eu estou com Marielle Freire. Ela também é micropigmentadora, empresária, proprietária desse salão de beleza lindíssimo. Eu gostei muito dos dizeres. ela tem uma frase aqui logo em cima que é muito bacana. A cola em mim que você brilha. E brilha mesmo, gente. É um salão muito bacana de um bom gosto assim, formidável. Marielle, você também é micropigmentadora. Qual que é a sua área? Na micropigmentação. Na micropigmentação. É sobrancelha. Sobrancelha. Fazem 17 anos que eu estou na área da micropigmentação. Parece que ela tem 17 anos. E hoje eu estou focada somente na sobrancelha, né? Eu faço a técnica ambas, né? Tipo a shadow, a híbrida, a fio a fio. Mas hoje a gente está focado muito na nanoblend, que é mais natural, né? É uma técnica mais focada para o hiperrealismo, né? Não deixar aquela sobrancelha muito marcada, porque ela fica meio quadrada, aquela coisada toda. Bem natural, a fio a fio já é natural, né? Já é bem superficial. Essa é mais ainda. Então, a durabilidade dela é de seis meses a um ano. Ai, que bacana. E ela tende a não degradar, não mudar a cor. E sim, assumir. Então, ela some com o tempo. Ai, que bacana. Sempre que se fala de sobrancelha, eu lembro da atriz Malu Mader. É. Ela tem uma sobrancelha grande e natural, né? Ela já deu vários depoimentos que já perguntaram por que você não faz sobrancelha, coisa assim. Porque depende o formato da sobrancelha ou se você não faz aquela sobrancelha grandona, aquela, vamos falar assim, que ela é bem esparramadinha, né? Bem comprida, bem grossa. Bem comprida. Ela te deixa com um olhar triste. Ela abaixa um pouco o seu olhar, não abaixa? Então, eu acho que às vezes é bom você fazer. Muda tudo. É. Né? Com certeza. Dá um up, né? No olhar, na pessoa. Verdade. Sim. Autoestima. Eu, eu sempre falo que eu nunca, eu, eu nunca fui em salão pra fazer sobrancelha, pra tirar, né? Pra fazer aquela limpeza. É, antigamente se tirava em casa, né? Fazia só aquela voltinha, só redondinho. Então, antigamente, eu não sei como que está a moda da sobrancelha hoje. A gente vê assim as mulheres com a sobrancelha mais natural. Isso. Mas, até há pouco tempo usava uma sobrancelha bem arqueada e fina. E fina. Não. Hoje, a técnica é assim, a moda é mais natural, mas porém tá usando muita brow lamination, que é essa sobrancelha mais natural mesmo, com efeito que não tira. Que dá a impressão daquela sobrancelha que não é tirada e penteada pra cima, sabe? Espetada. Sim. É, essa que tá usando bastante agora. A demanda é alta, a procura da... Eu acho bacana, eu acho que... É, mas não é... pra você estiver... Assim, uma pessoa muito delicadinha já não... Não gosta. Não combina também, né? Tem que ser bem ousada, bem... Verdade. É, tem que ser ousada. Tem que ter estilo, né? Verdade. O que que as mulheres e homens encontram aqui? No Salão de Beleza Marielle Freire. Então, aqui a gente trabalha com mechas, coloração, cortes progressivas, é... A gente não trabalha, somente é... Um botox que ela faz e... Corte, penteado, o básico, né? É... Cronograma capilar. Vamos falar das mulheres. As mulheres, as cinquentonas, como nós falamos, né? Qual que é um corte de cabelo pra mulheres de meia-idade? O que é mais recomendado? no teu ponto de vista? O curtinho, curtinho, com certeza. O curtinho, o repicadinho. É... Hoje em dia as clientes chegam aqui com as inspirações, né? Aí nós temos a nossa profissional, a cabeleireira, né? É... Colorista e cabeleireira. Ela tem o Pivot Ponte, que é um curso específico pra corte, é... Pra coloração também. Não, é a sua mãe. É a mãe e a irmã. A sua mãe, nós não vamos conversar com ela hoje, mas a sua mãe trabalha no salão contigo? A mãe que é onde tudo começou. Ela que começou com todo esse empreendimento maravilhoso. Fazem mais de 20 anos que a gente tem salão, ela já tem, ainda tem hoje, um salão em Matelândia. Aí ela veio agora trabalhar conosco, porque a demanda, né? Tá, a procura tá... Aumentou bastante. Isso, e a gente precisava de mão de obra, né? E daí ela veio pra cá, que é ela que faz o penteado, é... É a que manda aqui dentro, né? Ela que dá o... Deixa eu perguntar, que idade ela tem? A mãe tem 56. 56 anos, uma tremenda de uma profissional, que começou todo esse empreendimento. Mas, é claro, não era este nome? Não. Você lembra do nome? Manas Cabeleireira. Manas, olha só. É, porque tem eu e as minhas duas irmãs, todas trabalham na área. E daí? Todas fazem, na verdade, tudo, né? Elas fazem cabelo, eu não mexo com cabelo, mas elas trabalham com cabelo e fazem também o... Sabem fazer tudo, todo mundo sabe fazer tudo. Que bom. Você tem manicure específica todos os dias, não? Ou é aquela manicure que só vem na quarta-feira, só na sexta-feira? Como que é? Aqui a gente tem manicure todos os dias, tem uma nail design. Porque hoje virou uma raridade. É, não. Mas aqui eu falo assim, a cliente, ela vai chegar, ela não vai ficar sem ser atendida. todo mundo sabe fazer tudo. E assim, o que a gente não sabe, a gente tá sempre aprendendo e buscando, né? Aprimorando. Então assim, agora a gente tem uma nail design que ela coloca unha de fibra, faz, né? Esmaltação em gel, blindagem. E manicure, temos podóloga, eu sou formada em podóloga também. Olha também, olha gente, que bacana. Aqui nós temos o serviço completo. Temos o spa do pé, que é a banheira, a hidro, né? Ali com a massagem. Daí a gente trabalha ozonoterapia, aromoterapia junto. Aromoterapia. Aromoterapia, massagem, né? Reflexologia, tudo. Ela tocou num assunto muito importante. Podologia. A podóloga, ela estudou para cuidar da sua unha encratada. Saúde dos pés. É a saúde dos pés. Porque tem muita gente que vai desencravar a unha em casa e depois vai parar no pronto-socorro. É verdade, eu já vi casos e casos. Então, sempre procure um profissional para cuidar da saúde dos seus pés. Porque os seus pés também merecem ser bem cuidados, né? Um pé bem cuidado. Na hora que você chega o verão, que você vai colocar uma sandalinha, uma rasteirinha, o teu pé está bonito, a unha bem cuidada. Não é verdade? Sim, com certeza. Nada mais satisfatório do que poder pisar sem dor, né? Sempre. Sim. Sempre, eu falo assim, o pé é tudo, né? Bom, eu sempre falo que as mulheres de meia-idade, mais ou menos, tem muitas que gostam de cabelo comprido. Tem umas que preferem o cabelo, um chanel, um cabelinho mais curto, né? Eu sou apaixonada por cabelo curto, para falar bem a verdade. Eu não lembro quando eu tive cabelo comprido. Mas, as mulheres, às vezes, estão optando por um cabelo mais curto. Outro agravante que eu falo, o calor. Então, é muito quente, né? Tanto no Marama, na Foz do Iguaçu. Hoje, o nosso país está muito quente. E as mulheres vão optando por cabelos mais curtinhos. e hoje tem cortes de cabelos curtos que são lindos. Não é verdade, Mariana? Sim, com certeza. As pessoas, uma idade mais... Mais média para... É, meia-idade. Elas chegam, às vezes, com as inspirações, né? Hoje, esse negócio das redes sociais, do Instagram, até o TikTok. Até o TikTok. Chegam para mostrar, né? Para as nossas cabeleireiras, as inspirações, os cortes, a maioria é curto. Algumas ainda tem, né? Aquele negócio do cabelo mais longo. Mas a maioria é um cabelo mais curtinho, mais repicadinho, a frente mais compridinha. E que fica moderno também. E os cabelos mais modernos. Isso mesmo. Dá para fazer luzes, alguma coisa diferente também, né? Então fica tudo certo. Certo. O importante é que fique bonita. A pergunta que eu quero te fazer a respeito. Noivas. Vocês arrumam noivas aqui também ou não? Sim. Arrumamos noivas. Inclusive, a gente já tem também horários, né? Agendados já de casamento, já marcado. E a princípio... madrinha. Isso. Já está fechado para tudo. Noiva, madrinha... Sempre precisa arrumar o noivo também, não? Arrumava, mas não era muito o nosso foco. Porém, hoje eu falo no ambiente também, as pessoas procuram. Aí começamos a demanda verde, começou a marcar, não teve como escapar. A gente está certa. Né? Quem está na chuva, está para se mostrar. É, sim, com certeza. Eu gostaria que você deixasse o endereço do salão, telefone, para que as pessoas procurem, né? Aonde que você está localizada, e tudo mais. Para que as pessoas entrem em contato com vocês. Sim, com certeza. Então, a gente fica, o estúdio fica na Avenida Costa e Silva, 1240, anexo ao posto Via Sul, hoje é Via Sul, antigo Rota 276, Sala 3, ao lado da Academia do Carlos Bambu. Aham. Do estúdio do Carlos Bambu. É, aqui a gente tem estacionamento, é fácil acesso, né? É bem tranquilo. É bem tranquilo. É bem na frente do retorno da Costa e Silva. Número de telefone está no rodapé do vídeo, então, para vocês entrarem em contato com o salão de beleza Marielle Freire. Ok? Tenho certeza que vocês vão encontrar tudo o que vocês desejam. estacionamento tranquilo, né? Não tem aquele problema, aquele tanto movimento que às vezes nós deixamos de ir em certas empresas por motivo de estacionamento. Estacionamento. Aqui é tranquilo. Vem aqui bater um papo, tomar um cafezinho. depende do dia da semana, tem um bolinho, né? Isso. Olha, eu nem sabia disso, tem? Tem, pior que tem. Quase todos os dias. Eu já estou vendendo aquilo que eu não sei. Sim, mas tem. E são famosos os nossos bolos. Já me deu fome. Nossa cabeleireira que faz o bolo. É? Sim. Deve ser gostoso, gente. Se ela é uma boa, se ela é uma boa boleira, como ela é uma boa cabeleireira, está tudo em casa, está tudo certo. Certo. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Nesse momento tão gostoso, descontraído, com a Marielle e a Indianara, porque assim vocês conheceram mais de duas profissionais da cidade de Foz do Iguaçu. Então, precisou, é para Foz do Iguaçu e toda a região. Muito obrigada, que Deus abençoe você. Amém. E até uma próxima. Até. Eu vou ficando por aqui, então, com essas duas matérias maravilhosas com duas profissionais da cidade de Foz do Iguaçu. Um beijo grande para todos e eu volto a qualquer momento com muito mais informações para vocês. Beijos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.